Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Natal, por Gilberto Oliveira da Rocha Júnior A mais tremenda e importante ocorrência para toda a humanidade, indubitavelmente, foi a vinda do Messias. Jesus, o Senhor do Universo, mudou o nosso destino. A manjedoura é a divisora da história. Agora, divide-se a história em antes e depois de Cristo. E Jesus entrou na história para mudar nossa trajetória. A manjedoura sempre apontou para a cruz. Jesus nasceu resoluto a ir à cruz. E o Cristo foi à cruz para nos salvar e nos dar vida eterna. E nós passamos a ter vida eterna quando cremos em Jesus e Ele nasce em nossos corações. E nós nascemos de novo. A estrela levou os reis magos a Jesus. E Ele, Jesus, a brilhante estrela da manhã, nos conduz à vida eterna. Isto é Natal. Natal é o tempo de os homens, gratos, celebrarem a Jesus. É o tempo em que o maior presente é Jesus Cristo nascer nos corações dos homens. Não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, mas de uma coisa sabemos. Já está mais do que na hora de você se render e crer em Jesus. Já é tempo de Cristo nascer em seu coração. E em isto acontecendo, pode ter a certeza, você terá de fato um Feliz Natal. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso Pai Eterno Príncipe da Paz Isaías 9, 6 Pai Eterno Legenda Adriana Zanotto